Ser a Bíblia que faz uma criança. Vem aí o Congresso Brasileiro de Crianças com abertura oficial da nossa Escola Bíblica de Férias, ZBF. Tema, crianças crescendo em sabedoria e graça. Sábado, dia 2 de julho, às 17 horas no Centenário, Centro de Convenções, Teatro, Louvor, coreografias, brincadeiras, sorteio de vários brindes e de uma bicicleta. Preletoras, tia Zoraia e tia Sarinha. Crianças até 11 anos têm entrada franca, inscrições antecipadas ou no dia do Congresso por apenas 10 reais. Vamos lá, criançada? Todo mundo lá!